Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Juntei o mundo inteiro O Rio de Janeiro e Salvador Graças a Deus Simbora! Esse sol tão lindo, gostoso de se ver Essa vida boa, correndo pelas mãos Esse povo todo, cantando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando, dando risa da toa Hoje só não dança, diz aí! Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Nada de tristeza nem de dor Veja bem, veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que essa vida é muito boa Amor Amor Não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Esse sol tão lindo, gostoso de se ver A vida boa correndo pelas mãos Esse povo todo cantando pra valer Solta essa cabeça, acelera o coração Hoje eu tô querendo falar de coisa boa Eu tô querendo gostar mais de você Vamos balançando E a galera Solta a voz aí Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida de coração e braços todo aberto Veja bem Deus não perdoa Quem tá feliz Vamos cantar pra vida Bate na palma da mão Então não me conte os seus problemas Diz Então não me conte os seus problemas Então não me conte os seus problemas Eu quero amor Eu tenho muito amor Espalha de gente, sai desse chão Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Não, 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 não Nada de tristeza nem de dor Eu quero paz, eu quero amor Eu quero paz, eu quero paz Abertura